Eu não quero, faça um vídeo comigo Pra não me descer tá na pontona num dia de julho Procurando um novo ator, eu já não quero Seguindo, coagindo Pela paz que eu não quero seguir, é admitido Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir, é admitido É pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir, é admitido Se os meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo Eu observar Só observar